Lançamento! Kit Cabeceira Ripada Meu Rodapé Linha Urban Você recebe as ripas já cortadas, com 1,10m de altura cada, pra facilitar ainda mais a sua instalação. Aí é só aplicar uma do lado da outra pra fazer a sua cabeceira. Tudo feito de maneira rápida e fácil, com aplicação autocolante. E depois, basta aplicar nosso perfil de acabamento multiuso para dar o toque final que a sua instalação merece. Nossas cabeceiras ripadas estão disponíveis nas cores Black, Blue, Bronze, Corten e White. E nas versões para cama King com 2m de largura. Queen e casal com 1,50m de largura. E solteiro com 1m. Você também pode escolher entre as ripinhas mais finas e mais grossas, de acordo com o seu gosto. Acesse nosso site e confira mais esse super lançamento. Compre em meurodapé.com E aí E aí E aí